Salve, salve galerinha! Beleza, boa noite, boa noite Aqui tá tudo em obra, tá apertado pra caramba Hoje é dia, já estamos em dezembro, né? Dia 1º de dezembro, se não for, é dia 31 Isso aqui na Suíça são 19 horas já, praticamente Isso aqui que tá tudo ferrado Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, pra ficar na posição mais tranquila Hoje é quinta-feira já, né? Estamos chegando aí no final de semana, praticamente Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Davizão, gente boa pra caramba Primeira qualidade, o cara aí que batalhador pra caramba Dessas greves que teve já do caminhão aí, o que o cara fez, rapaz Trancou a duta duas vezes, parou a 101 lá em 3 Cachoeiras Cara, esse é saco roxo, viu? Grande abraço aí, Davizão Até que saiu daí do Brasil, agora tá em Portugal, desistiu, cara O cara lutou tanto, lutou tanto aí que viu que a gente não tem valor nenhum pra ninguém aí Certa vez ele ali perto de Oliveira, na Fernandia Oliveira e Minas Gerais, Rodovia Fernandia Pra desviar de uma moto, uma motoquinha dessas Que vem dessa cidadezinha de interior Essas motos sem placas, sem porra nenhuma Esses moleques que vem pilotando Que entrou na rodovia de tudo que é jeito Ele pra desviar do cara, rapaz Pra não matar os dois moleques Se enfiou com o bruto dele no meio do mato lá, rapaz Deu uns três tombos no meio da capoeira lá Ficou todo, não teve ferimento grave Mas ficou todo machucado, esfolado ali E... Depois de ter se ajeitado ali Ligou pra Polícia Rodoviária Federal A resposta que ele disse Se não estiver atrapalhando o trânsito, a pista Você vai ter que aguardar, hein? Como não estava em cima da pista Ligou praquele... A concessionária, né? Do pedágio Perguntaram pra ele Tá em cima da pista? Tá atrapalhando? Não, tá no mato, rapaz Mas eu tô aqui Falei, então o senhor vai ter que aguardar aí, viu? Três dias e três noites Dormindo em cima do caminhão Virado no meio do mato Largado Feito um bicho O cara Desistiu, cara Olha, isso aqui Não é vida não, viu? Não é vida não Desistiu porque, olha Mano, cara Você tombar o caminhão Ficar no meio do mato Três dias e três noites Dormindo No meio das tranqueiradas Polícia Rodoviária Responde Olha, se não estiver atrapalhando o trânsito Você vai ter que... E se estiver chovendo É pior ainda, viu? Que eles só vão mexer Depois que parar de chover É... Daí ele largou mão Tá aí agora aqui em Portugal E vai... Já tá bem, graças a Deus Pra cá, tentando a vida aqui E... Tá na luta aí Um grande abraço aí, meu querido Tudo de bom Logo, logo a gente se vê aí Tá uma temperatura de dois graus Só tão passando aqui Numa areazinha residencial Aqui é bem... Chatinho Porque é estreito É 30 quilômetros a velocidade Tem que respeitar Dependendo do horário Porque tem pessoas que passam aqui Pedestres Etc Aqui O pessoal aqui costuma... Respeitar mesmo, viu? Beleza Nossa, hoje fiquei muito encantado Aí vocês já devem ter visto aí Num vídeo anterior aí É... Uma garagem Garage que eles falam aqui Concessionária Revenda de carro Aqui eles falam garagem Garage É onde se vende carro Essas coisas Fazia horas que eu tava querendo ir ali, rapaz Cheguei lá pro homem Pedir pra ele Se eu podia entrar E filmar E filmei lá as belizuras Mas eu fiquei Gente, depois que você vê um carro Desses carros Mais fodásticos mesmo Tipo Um Shelby GT 500 Um Mustang GT Você chega A conclusão De que Carro nenhum É carro Perto desses carros aí Que as Ferrari É... O Lexo É... Agora aqueles Mustang GT Um Camaro GT Rapaz Shelby GT Você chega perto assim E fala a verdade O bicho é tão imponente É tão... Tão... Tão carro Que dá medo de você Sei lá Sentar no carro, cara Porque Aqui deve ser muita máquina Deve ser não, né É muita máquina A gente anda com esses carros Assim, mais simples A gente não faz ideia A potência O conforto E estabilidade Do carro Daquilo Aquelas rodas, rapaz Aqueles pneus gigantes Ali Que você olha assim A tala dele Quase meio metro, rapaz Aquilo ali Aquilo ali Deve dar uma estabilidade Na... Assim Do andar Que parece que Acho que você nem sente Que tá dentro do carro Porque Pode fazer uma curva aí A 150 por hora Que você não vai sentir nada É meio de 70 centímetros Largura, rapaz Quase um metro de largura Um pneu daquele ali Brincadeira Os bancos Tudo assim Anatômico Você se encaixa Dentro deles É muito 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 legal Tá aí o vídeo Vocês olham aí Máquinas incríveis Até coloquei ali Velozes e furiosos Porque Remete muito A aqueles carros Assim, né De De corrida Pega Aqueles carros americanos Aqueles filmes americanos Nossa, cara Muito legal Muito legal mesmo É... São coisas que a gente Não acredita que tem Não acredita que tem Eu tô filmando com O Samsung Galaxy S7 Edge Eu tô numa resolução aí Que ela é manual Ela não é a... A resolução padrão dela, né Então ele tem uma parte ali Que você regula o ISO Regula o foco Regula a luminosidade E eu deixei ele ali Com... Não entendo muito Esses negócios ali De ISO E tal Deixei ele bem forte Pra ele captar bem a luz Que daí ele Dá uma... Ele... Qualquer pontinho de luz Ele... Puxa bem a luminosidade E fica melhor A filmagem noturna Ela é bem melhor Que a... A GoPro Pra filmar a noite Assim, né Muito legal Só o vidro Esse vidro aqui Ele reflete muito, né Então dá sempre A sensação de ter um... Por mais que você limpa Sempre parece um pozinho Uma sujeirinha Alguma coisa Dependendo a forma Que você tá O reflexo que dá, né Se tu é muito próximo Ou contra alguma luz Ele mostra muito A... A luminosidade É uma pena que Nesse vídeo Que eu fiz lá da garagem Dos... Máquinas incríveis Eu não sei que teve Em um certo momento ali Que a GoPro ficou meio Fazendo um ruído, rapaz E... Puts Eu não ia perder o vídeo, né Depois de pronto Só tinha feito aquilo ali Mas eu devia ter usado O celular na hora ali Mas eu quis usar A GoPro Pra fazer Usar o gimbal, né Aquele gimbal Que eu também já fiz um vídeo Mostrando pra vocês Que é um estabilizador de imagem E eu queria usar ele Mas a... A GoPro Vai ter que Achar um filtro nela, né Porque o som dela Sai aquele Olha a garagem aqui, ó Lá em cima Então ele sai aquele som Muito... Muito... Barulho de vento Aí não ficou legal Mas o que dá pra ver Os carros Já fica bacana Então peço aí Desculpa pra vocês aí Aqueles que Teve já um inscrito ali Que falou por causa do barulho aí Ainda tô me adaptando A essa GoPro As regulais dela ali Tem um negócio de ruído de vento Vento disso Vento aquilo Ainda tô me adaptando É que tem bastante áudio Pra vender Do lado aqui Tem um mini ali, ó Da visão Ele tem a... O emblema da Inglaterra No espelhinho ali Que você tava querendo Chique, bacanizado Aqui de banha cedo Já tinha dado uma neve Já tá meio congelando Sereno em cima dos carros Que aqui é mais alto É bem mais frio, viu Bem mais frio Olha aí, ó Tem alguém Povo andando aí Na meio da rua O que esses caras tão fazendo aí Com essas horas Esperar aqui pra cruzar Se olhar ali O pessoal tá saindo Das empresas Dá uma puxadinha aqui Senão Senão atrapalha o trânsito Motorzão aqui 2.4, rapaz Bicho anda pra caramba Se chamar no pé O bicho vem, viu Vem com gosto de gaia Muito legal Esse carro aqui Muito forte Eu tô com o Volvo O Volvo S60 Ele tem o motor 2.4 A gasolina Muito forte, viu Se você chamar ele no pé Ele vem mesmo Tem uma pegada assim Bem forte É um carro já usado, né Não é um carro novo Mas é um carro muito seguro Um carro Tem airbags Nas laterais Tem Muita segurança Bom, a Volvo É considerada Um dos carros Os carros mais seguros Do mundo Segundo Falam, né Considerada os carros Mais fortes Seguros Segurança Tem vários Tem vários Airbags Esse aqui Tem seis Airbags Laterais E nas quatro Portas E No Passageiro E motorista Muito legal Hoje em dia Tem que ter segurança Os carros Que Que saem Hoje Tudo tem que vir Não sei se ainda Estão fabricando Um carro sem airbag Mas olha É uma coisa Muito necessária Um airbag É uma coisa Que devia Parece que saiu Lei agora Tempo atrás Que isso aqui Era obrigatório A partir de Uma certa data Ter airbag No veículo Os caras colocam Mas daí cobram Uma fortuna Encarece Tanto Fazer o que Os carros No Brasil É tão caro O carro Popular É uma fortuna A pessoa compra um carro Ele fica a vida toda Pagando Quando termina De pagar o carro O carro já não vale Mais nem um centavo Tá todo Desvalorizado É muito imposto Muita taxa Mesmo carro Que você compra Do Brasil E ir por uma fortuna Aqui fora Nos Estados Unidos É super barato Qualquer O Dinheirinho De um Corsa Aí você compra Um Camaro Mais ou menos Por aí É muito Muito diferente Muita taxa Galerinha Um abraço Para vocês Boa quinta-feira Boa sexta-feira Amanhã Bom trabalho Agradeço Todo mundo Chegou novo Aí no canal Vão acompanhando Vão conhecer a Suíça Aí comigo Vão Não quero Estou descansando Ainda Trabalhei muito 25 anos E assim que der Na teia Mesmo que eu tiver Afim Eu vou A gente volta Para o caminhão Valeu galerinha Um abraço Bom final de semana Chique Bacanizado Fui